Lucas 2, 22 Quando se completaram os dias para a purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Segundo a lei de Moisés, no oitavo dia, eles deveriam apresentar o primogênito no templo do Senhor. 25 de dezembro, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2 de janeiro. Nossa Senhora recebeu aquela visita do anjo e pôde dar o seu sim. São José lutou para dar o seu sim e também foi visitado pelo anjo em sonhos e deu o seu sim. Passaram meses à espera do cumprimento da promessa. No Natal, no nascimento, no meio de tantas lutas, perseverando na fidelidade, apesar de todas as portas fechadas, todas as portas fechadas, foram fiéis e viram a glória de Deus. Por causa da sua fidelidade à glória de Deus. se manifestou. Agora, eles têm de novo outra manifestação do céu. Porque estão vivendo a obediência. Quem vive a obediência vê a manifestação do céu. A obediência, ela é um exercício. A obediência, ela nos educa. A obediência nos leva aonde devemos ir. Ser levado não é fácil. Ser educado não é fácil. Deixar o que queremos, o que pensamos, nossos argumentos, não é fácil. Muitas vezes, é um processo que exige de nós simplesmente aceitar mesmo sem entender. Simplesmente se submeter mesmo sem ter toda compreensão ou resposta. A obediência é um exercício de submissão. Mas quem se submete a Deus vê a glória. Tem do Senhor Deus resposta, sustento, amparo, auxílio, socorro. Os dois estiveram plenamente dependentes de Deus nessa missão tão grande. Simplesmente obedeceram tudo que era previsto, que era feito, que era determinado. Hoje, queremos questionar o determinado. Hoje, queremos repensar o que já foi escrito. Hoje, pensamos que muitas coisas estão ultrapassadas, mesmo tendo vindo do céu. Na obediência, Maria viu a glória de Deus, foi assistida pelo céu, honrada pelo céu e elevada pelo céu. Se abaixou, foi elevada. São José se submeteu a Deus. Aceitou aquela situação, abraçou como sendo sua e lutou por aquela situação. Diante de tudo, diante de todos, obedecendo. São José foi defendido pelo céu. São José foi auxiliado pelo céu. São José chega ao ponto de ser orientado pelo céu. O céu dá a direção, diz por onde ir, diz o que fazer, diz como realizar. Uma verdadeira aventura espiritual, uma aventura em Deus, diante dos perigos da vida. O defensor da família de Nazaré. São José se abaixou e viu a glória. São José se abaixou e teve auxílio, sustento, socorro. São José se abaixou e foi elevado. Valei-me, São José. Nossa Senhora se abaixou e o glorioso São José foi o primeiro e maior auxílio, um guardião, posto pelo céu, ao seu lado, defensor da Virgem. E que defensor! A família de Nazaré foi uma família de submissão, de humilhação, de obediência, de restrição, de recuo, de silêncio. Oh, mãe, roga por nós. Nós precisamos aprender com Jesus, com Maria e com José. Maria e José tem os meninos no braço. Eles estão vendo a promessa de Deus se cumprir. A promessa de Deus cumprida. A palavra de Deus que não falha. São José vai passar logo. Defensor. Guardou, defendeu. sua missão está cumprida. Nossa Senhora, que ainda tinha toda uma geração a partir dali para ser ela a bem-aventurada entre todas, entre todos, ainda permaneceu na bem-aventurança como Rainha da Paz, brilhando como obra maravilhosa de Deus que salvou os homens através dela, por meio dela, passando pelo ventre dela, pelo sim dela. Que honra, que magnífico, que esplêndido. Tudo feito pela obediência. Rogai por nossa, da Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora foi além de ver aquela promessa cumprida. Viu muito mais ainda. Testemunhou muito mais ainda. Ficou até o fim, até o nascimento da Igreja. A obra de Deus tem o projeto de Deus, a ciência de Deus, o sustento de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, o auxílio do Todo-Poderoso. A obra de Deus ultrapassa a lógica, ultrapassa lugar, ultrapassa a nossa limitação. A obra de Deus usa, quer usar, participar conosco da nossa limitação. Passa por nós, pela nossa pobreza, mas não para em nós. a obra de Deus passando por nós nos levanta. O projeto de Deus passando por nós nos agigantece. O projeto de Deus que nos visita, que nos toca, que nos impulsiona e nos leva em frente, nos leva ao crescimento, a ultrapassagem, a vitória. Bendito seja o Senhor na sua obra. Bendito seja o soberano que não se detém diante de nada. Bendito seja o Senhor a quem nada pode impedir. Ninguém o pode impedir. nossos questionamentos, nossas dificuldades, nossas limitações, nossa pobreza, não podem impedir de realizar maravilhas através da nossa pobre situação. Bendito seja o Senhor que nos enriquece. Bendito seja o Senhor que fez da Santíssima Virgem Maria, bem aventurada entre todos. Bendito seja o Senhor que fez do guardião São José, o protetor da igreja. Bendito seja o Senhor que venceu através de um pobre carpinteiro e de uma pobre menina. Todos vencemos a partir da fidelidade dos dois. que Natal, que mistério, quantas manifestações, quanta graça, quanto ultrapassar, conquistar e vencer, quanta coisa boa. É difícil para mim imaginar o que Deus está fazendo em minha vida. É difícil para você e foi difícil para São José e foi difícil para Santíssima Virgem Maria. Apesar da fé, a fé não elimina nossa dificuldade, limitação, pouca visão. nós não vemos o que virá acontecer. Nós podemos acreditar, nós cremos no que virá, mas não vemos. O Senhor seja bendito porque nos leva a ultrapassar. O convite desses dias é um convite à confiança. O convite desses dias é um convite à obediência. O convite desses dias é um convite à submissão. o convite desses dias é um convite ao sim. Sim, Senhor. O mundo não quer dizer sim, Senhor. Os rebeldes não querem dizer sim, Senhor. Eu não sei você, mas eu também tenho muita dificuldade e muitas vezes eu não quero dizer sim, Senhor. Como é difícil dizer sim, Senhor. mas agora diante desse mistério que ultrapassa tudo, diante dessa graça que projeta para frente, diante desse poder que nos leva à vitória impensada, nós dizemos ousadamente, nesse dia, nessa hora, diante de tudo que estamos enfrentando, digamos juntos, sim, Senhor. Digamos diante de nossa pobreza, sim, Senhor. Digamos diante de nossa limitação, sim, Senhor. Digamos diante do nosso impedimento, sim, Senhor. Quando não damos sim, somos nós o impedimento. às vezes, não sentimos, nós sentimos que não somos dignos, não nos sentimos em condição. Isso parece humildade, mas com o nosso não, nós é que impedimos a obra de Deus. Mais uma vez, eu convido você, diante da situação que você vive hoje, diga comigo, sim, Senhor, eu creio. Diante da luta que você luta hoje, diga sim, Senhor, eu confio. Diante dos impedimentos, das tribulações, das oposições, das dificuldades que se colocam no seu caminho, diga comigo, sim, Senhor, eu creio, eu confio, eu espero em vós. Senhor Jesus, obrigado pela Santíssima Virgem Maria, rogai por nós, mãe. Senhor Jesus, obrigado por São José, valei-nos, São José. Através deles, nos ensinas, ó Senhor, a submissão, a humildade, a abertura, a coragem, a ousadia, a dizermos sim, como é difícil dizer sim. misericórdia de nós, Senhor, que por tantos motivos queremos justificar, explicar, para poder dizer não. Misericórdia de nós, Senhor, que queremos saber para corresponder, compreender para poder responder afirmativamente. Queremos ter o domínio, a compreensão, a sapiência, saber de tudo, compreender tudo, ter todas as provas nas mãos, para aí sim dar o nosso sim. Misericórdia, Senhor, isso não é fé, não é confiança, não é submissão a ti. Eu agora admito, Senhor Jesus, que és maior que os meus projetos. O teu projeto é infinitamente superior ao meu. Tua graça ultrapassa tudo que eu possa realizar. Eu só preciso dizer sim a ti. misericórdia do meu pobre coração, da minha dura resistência. Apesar de tudo que vivo, de tudo que trago, de tudo que sou, eu digo sim, Senhor, eu confio, eu espero, eu creio em vossa. sim, sim, eu creio, eu espero, eu confio em vós. Sim, Senhor. Senhor Jesus, tu és o meu Senhor, tu és o meu Deus, tu és o meu Salvador. por isso, por isso, porque me salvas, me levas a dizer sim, Senhor. Muito obrigado, Jesus. O meu sim, conduzido por ti, será a minha salvação. Glória a ti, Senhor. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo. como era no princípio, agora e sempre. Amém. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.